O Criador de Tendências Para quem não sabe, o NIC.br é o órgão que organiza, que faz a gestão dos domínios de internet aqui no Brasil. Obrigado pela sua presença, Demi. Eu já agradeço o convite. Demi, vamos começar explicando para os nossos internautas exatamente o que faz o NIC.br. Bom, dentro da internet, alguns recursos têm que ser coordenados de uma forma centralizada e distribuídos de uma forma mordeira. Um desses recursos é, por exemplo, o registro de nomes de domínio. Quer dizer, o nome que você vai utilizar para, de uma forma mnemônica, sem ter que lembrar de um número, chegar a um site, chegar a um serviço na internet. Então, os domínios debaixo do BR têm que ser cuidados por alguém, o NIC cuida disso. Além disso, para que você possa trabalhar na internet, você precisa ter um número único, que é o número IP, o número do internet protocol. E faz parte da missão do NIC.br distribuir números IP a quem precisar. Então, nós também distribuímos números IP para empresas no Brasil que alocam isso aos usuários finais. Existem mais duas ou três coisas que são centrais também, como números de sistema autônomo. E existem serviços que nós fazemos a partir do resultado que nós temos com o registro. Quer dizer, o comitê gestor estipulou ações e benefícios da internet que são feitas com excedente dos recursos que é interrecada com o registro brasileiro. Agora, que entidade que é essa, Demi, o NIC, que faz tudo isso? Ela é uma entidade privada? Ela é do governo? Que entidade é essa? A internet, veja, existe uma característica inerente na internet, que é uma produção coletiva. A internet nasceu numa área, com algum dinheiro de governo americano, mas numa área acadêmica. Se espalhou e teve muito sucesso na região acadêmica em geral. Foi rapidamente aceita pelo pessoal da sociedade civil. Então, ONGs, terceiro setor, a Eco 92 foi feita aqui no Brasil com apoio. A internet também teve acesso a isso. Então, a internet nunca foi uma iniciativa com uma etiqueta, digamos, governo. Então, NIC é o nome do Network Information Center. No Brasil, a gente traduziu por Núcleo de Informação e Coordenação. É um nome que é usado em vários países para identificar quem cuida do registro daquele país. E, normalmente, essa entidade ou é acadêmica, ou é uma ONG sem fins de lucro, ou, às vezes, é governo ligado a algum dos ministérios, ou de ciência e tecnologia, ou de telecomunicações, ou, às vezes, é uma unidade privada. No caso brasileiro, nós preservamos esse conceito inicial. Então, o NIC é uma composição, é uma entidade sem fins de lucro, cuja Assembleia Geral é o próprio comitê gestor, e que tem 21 membros nessa Assembleia Geral, alguns do governo, a maioria do setor civil. Então, não é nem governo, nem privado, é uma organização sem fins de lucro, gerida em benefício da internet, com participação de representantes dos diversos setores da internet brasileira. Mas nem sempre foi assim, né? Quer dizer, no começo, vocês estavam muito ligados à FAPESP, não é? Que é a fundação que apoia a pesquisa do Estado de São Paulo. Conta um pouquinho como é que foi essa evolução, porque isso tem a ver com a própria história da internet no Brasil, né? Isso. Então, quando o Ponto BR foi registrado lá fora, foi registrado por um grupo do qual eu fazia parte, que trabalhava na FAPESP. A FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, é também uma entidade sem fins de lucro, uma entidade de governo, que dá recursos a pesquisas, a academia, a bolsas ao exterior, a doutorados, mestrados, etc. Então, isso explica exatamente essa característica da internet, de ter abrigo nessas instituições mais voltadas à academia ou mais voltadas à sociedade civil. Nós estivemos na FAPESP, o registro brasileiro fisicamente, até 2001, por aí. E por que estivemos lá? Porque, quando começou a haver cobrança de domínios, isso devia ser guardado em algum lugar que tivesse CNPJ. O comitê gestor, quando foi criado em 1995, ele não tinha um CNPJ associado, nenhuma conta bancária, nem nenhum, a arcabouço administrativo. É só um comitê. Então, ele usou o arcabouço administrativo FAPESP para arrecadar esses recursos desde 1997, quando o registro começou a ser cobrado. O fato é que, com o começo da cobrança do BR, que aconteceu em 1997, antes disso o BR era grátis, com o início da cobrança para gerar autossustentação do próprio registro brasileiro, isso excedeu, digamos, o foco que a FAPESP tinha no processo. A FAPESP é um órgão que cuida de academia. Então, ela não tinha por que operar um serviço que também atendia a empresas, que também atendia a comércio eletrônico, que começou a florescer naquela altura do campeonato. Então, de comum acordo com a FAPESP, o CG procurou um outro lugar onde estabelecesse essa infraestrutura física. Tem máquinas, tem conexões à internet, pessoas trabalhando, não é uma estrutura simples demais. Ao contrário, temos praticamente 100 pessoas envolvidas no NIC. Então, foi escolhida uma outra instalação, que, aliás, é aqui na Marjal do Pinheiros, próximo aqui do estúdio. E mudamos para lá em 2001. E foi constituído depois o NIC, que é essa ONG dos próprios integrantes do CG, para executar o serviço que a FAPESP fazia. E, em 2005, foi feita a redelegação. Então, a partir de 2005, o NIC assumiu a função que a FAPESP tinha de fazer o registro de baixo do BR. Só para a gente... vou insistir um pouquinho nessa relação, só para... Porque eu acho que esse talvez ainda seja um tema um pouco nebuloso para as pessoas, de entender como é que funciona essa questão da internet. Por exemplo, se uma pessoa resolve abrir um site, montar um site com meu nome.com.br, né? Ele vai lá na página do NIC e faz esse registro. E faz esse pagamento para poder usar aquele lá, meu nome.com.br. Qual que é o... Daí para frente, o que acontece? Bom, vamos lá. Primeiro, para você funcionar na internet, você precisa provavelmente de um identificador alfanomérico, que é o tal do domínio. Você pode optar pelo BR ou pode optar por qualquer outro domínio, todos funcionam igual na internet. Não há diferença entre os domínios, são todos iguais. O BR, pelo fato de ser um domínio que leva a marca brasileira e pelo fato de que também reinveste o que resulta no registro de atividades em prol da internet brasileira e porque cá entre nós sempre funcionou bem também, foi muito bem visto pela comunidade brasileira e desde o começo nós tivemos um grande pedido, um grande afluxo de pedidos para registro de baixo do BR. Então, quando começamos a gerir o BR, nós achamos que era bom manter semântica e manter a diferenciação entre os diversos registros de domínio. Então, o COM-BR é um grande sucesso, porque o COM-BR bate na cabeça de todo mundo, mas nós temos outros tipos de registro. Nós temos GOV-BR para o governo, nós temos ARC-BR para os arquitetos, ou ENG-BR para os engenheiros, porque nós criamos várias subdivisões debaixo do BR, primeiro porque tem que tratar de uma forma diferente aqueles que são diferentes. Quer dizer, uma pessoa jurídica é diferente de uma pessoa física. Os dados que você mostra de uma pessoa jurídica são diferentes dos dados que você mostra de uma pessoa física. Existem privacidades, existem informações que você deve preservar. Segundo, a forma de operar também é diferente. Então, quem, por exemplo, quer um domínio para comercializar coisas na internet, ele precisa mostrar informações ao público que quem quer um domínio para colocar dados da família não precisa. Quer dizer, é diferente do tratamento que a gente dá ao seu domínio pessoal, debaixo de um NOM-BR, ou debaixo do ENG-BR, do tratamento que se dá a um domínio debaixo do COM-BR, que tem um fim de fazer negócio na internet. Então, nós preservamos no BR essa característica semântica. Então, criamos algumas áreas específicas. Vou dar um exemplo. Nós criamos uma área, por exemplo, para bancos, que é o B.BR, onde a gente espera, e já é verdade, já tem vários bancos lá, a maioria dos bancos já estão lá. Nós poderíamos segregar os bancos do COM-BR, porque no COM-BR os bancos estão misturados com mais de 1 milhão e 600 mil domínios, e a chance de você fazer phishing é muito grande. Quer dizer, a chance de você enganar o usuário e levar para um site que parece de banco e não é, é maior, porque você tem muitos nomes para jogar e confundir o usuário. Num escopo limitado, numa área restrita, você sabe que quem mora lá só é banco. Então, não há chance de você ser levado para alguém que não seja banco dentro do escopo BBR. Muito interessante essa novidade aí desse novo domínio para bancos. Já está no ar? Está no ar. Não tem ainda muita divulgação. Tem alguns meses que está no ar funcionando. Ele, na verdade, tem duas características específicas que eu acho interessante ressaltar. Primeiro é o que a gente chama de domínio sponsor, quer dizer, ele tem um sponsor, ele tem um tutor, que é o banco central. Quer dizer, ele vai dizer quem é o banco que pode morar lá. Só o banco vai poder morar lá. Então, não é possível que alguém crie um domínio debaixo do EBR sem ser um banco. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que surgiu uma vulnerabilidade no DNS, que foi demonstrada pelo Kaminsky no ano passado, em que, na tradução de nome para número, alguém pode poluir essa tradução e você, ao traduzir nome para número, alguém pode te dar um número que não é daquele nome. Então, você vai para um site e acaba chegando em um outro site. E se o dono desse outro site tiver intenções maléficas, ele vai, provavelmente, mimetizar o site original e você vai ser levado a acreditar que você chegou no site original e pode ser fraudado. Isso para bancos é particularmente crítico. Então, nós juntamos o fato de ser um domínio fechado para bancos com o fato de exigir assinatura na resposta do DNS. Isso chama-se DNSSEC, DNSSECure. Então, o DNSSEC é obrigatório nesse BBR. Então, se você escrever uma coisa e termina em BBR, primeiro, vai ter que ser um banco, porque senão não estaria lá. E, segundo, não vai haver fraude na tradução de nome para número.